Música Eu não sei pra vocês, mas pra mim a palavra mudança é de causar arrepios. O programa de hoje vai mostrar a vocês como uma personal organizer pode facilitar a vida da gente numa pós-mudança. Fica com a gente, o Estúdio Zê está começando. Música 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 O quarto é um dos primeiros lugares que a gente coloca em ordem quando se muda, é isso? A minha dica é sempre começar pelo quarto, porque é onde mais tem itens, sapatos, roupas, acessórios, então a dica é começar pelo quarto. Ok, mãos à obra, então vamos lá. Como é que funciona as dobras? Vocês trabalham, são patronagens? Como é que funciona? Na verdade a gente usa esses gabaritos de dobra pra fazer as dobras nas roupas, tanto em gaveta quanto prateleira, pra que elas fiquem realmente padronizadas e todas certinhas, né, alinhadas na gaveta ou na prateleira. Eu vou utilizar esse gabarito aqui pra ti. A gente se baseia aqui pelo pescoço e marca a roupa. Música No caso do pijama, ele é um conjunto. E tudo que for conjunto a gente dobra junto. Então a gente vai colocar a calça junto com a blusa. Música Fica alinhadinho e junto. Quando você for pegar o pijama, ele vai estar junto. O principal pra manter tudo organizado é ter um lugar pra cada coisa e cada coisa no seu lugar. Você tem que definir o lugar certo pra todos os seus itens, pra todas as suas coisas. A partir daí fica fácil de manter. O essencial pra manter organizado é ter um lugar certo pra todas as coisas. É quase que um mantra, né? Como que vocês deixam tudo setorizado? Como que tu faz isso? Como é que é essa preparação? Existe uma lógica pra isso? Nesse guota-roupa principal vai tal coisa, em cima vai outro tipo de roupa. Como é que funciona isso? Porque tem itens que podem ser dobrados, tem itens que não. Tem itens que ficam melhor no cabide do que dobrado. Itens que ficam melhores nas gavetas do que nas prateleiras. Então tem essa questão também. A gente tem que ver peça por peça o que fica melhor, né? Se dobrado, se pendurado. Como surgiu isso na tua vida? O curso surgiu na minha vida depois da minha gravidez. Eu parei de trabalhar, cuidei do meu filho quando ele tinha até quase dois anos. Eu resolvi que quando eu voltasse pro mercado de trabalho, eu não queria mais voltar pro comércio exterior. Eu queria empreender. Porque daí eu podia ter os meus próprios horários, fazer os meus horários e cuidar do meu filho. Porque eu não queria colocar ele em tempo integral na escola. E aí que surgiu, né? Os cursos de personal organizer na minha vida. Eu fui atrás, pesquisei, fiz três cursos de cara, assim, né? Porque geralmente é ela. Eu quero que explique pro pessoal de casa exatamente o que é um personal organizer. A personal organizer busca soluções de organização na casa dos clientes. Pra favorecer funcionalidade, praticidade, economia, otimização de tempo e espaço. Mas acima de tudo pra levar bem-estar e qualidade de vida para o cliente. Porque organização é sinônimo de qualidade de vida. Organiza a casa dos clientes pra que eles possam ter mais tempo, né? Usufruir de tempo com família, com amigos e com lazer. E não simplesmente somente organizando a casa. E nós temos que ser discretas, temos postura e ética. Porque quando a gente entra na casa do cliente, a gente entra na intimidade do cliente. Eu sempre digo que o que eu vejo dentro da casa do cliente, fica dentro da casa do cliente. Isso por uma questão de segurança e confidencialidade. Então a personal organizer, ela entra pra dar soluções em organização na sua casa. Porque o dia a dia é muito corrido, acaba virando bagunça. E aí a gente consegue achar soluções, encontrar lugares certos, né? Sempre sobra lugar. Tudo é dobrado de acordo, então, com uma padronagem. Sim. Nesse caso é que a gente tem roupas de academia, né? É, é que cai muito bem pras roupas de academia. O perfeito pra elas fica a colmeia. A colmeia também é perfeita. Pras meias, pras roupas íntimas, né? É, colmeia, na verdade, não pode faltar. É o organizador, assim, que não pode faltar dentro do armário. Eu acho que é, pra mim, é um dos... Se não o principal, é um dos principais. Eu acho que tem que ir com a colmeia perfeita. Por que cestos? Porque eles substituem gavetas. Roupas de praia, né? Pra substituir gaveta. Porque senão a gente poderia ter utilizado uma gaveta pra colocar as roupas de praia. Ai, gente, agora vocês entendem a diferença do que é um personal organizer. Sobre a diferença de organização pra arrumação. Se fosse eu, até usaria a cesta. Mas eu ia tacar tudo aqui dentro. Ia fazer uma pilha desse tamanho. Ia fazer assim, ó. Bem sacadinho. Clupt. Não, mas a pessoa não. Olha, botou todo no saquinho. Sim, ó. Cada saquinho desses é o saquinho de organza, transparente. Deixa a peça respirar, tá? E ele fica fácil pra ti, não só pra organizar a tua casa, como quando tu for pra praia ou pra piscina. Só pega ele, coloca dentro da bolsa e tá resolvido, né? Tu quer morar comigo? Eu ia adorar. Olha só como fica organizadinho. Eu digo que quanto mais roupa em arara, né? Em cabideiro, melhor. Mais facilidade ele pega, menos dobra, né? Praticidade no dia a dia, né? E fica tudo visível ali pra te escolher. Existe um truque pra manter isso aqui assim? Por que das etiquetas? Pra que a senhora devolva para o mesmo lugar, para a mesma pilha. Ai, Jesus Cristo. Pra não se confundir. Tá, vamos tentar aqui. Puxa tudo assim. Isso. Vamos... Peraí, calma aí. Vamos colocar aqui. Tá. Meu Deus do céu. Aí, meu Deus. Isso aqui devia ser uma matéria na escola. É, uma boa, né? É. A gente mora numa região bem úmida, assim. Tem um truque pra... Ou uma... Pra... É de novo, essas coisas que vocês utilizam pra... Sim. Esse aqui é o xodózinho das P.O.s, tá? Todas utilizam esse aqui. Por quê? Porque ele não gera líquido. Ele é tipo uma argila, tá? São bolinhas. E tu pode pendurar ou colocar, né? Nas prateleiras e armários e tal. Até dentro das suas caixas também. E quando termina a vida útil dele, ele fica muito duro. Fica tipo uma pedra. E dura em torno de uns 60 dias. Isso vai depender, é claro, né? Da casa, da umidade e tal. Mas ele é muito bom. A gente vai abrir aqui o embaixo pra mostrar... Como foi fazer a parte dos calçados, né? Então aqui... Ó... Ó... Então... Toda essa parte de organizadores, vocês já... Tu traz isso aí. Tu é uma coisa que tu... Na verdade, sim. Precisa. Quando a cliente me contacta, né? Pra fazer, então, uma organização no ambiente da casa dela. Eu faço uma visita de avaliação pra conhecer esse ambiente. O que ela quer organizar, né? Então, quando eu for fazer a organização, eu já levo tudo. Ela não precisa se preocupar em ficar correndo atrás de nada. Depois da organização, a gente finaliza, então, com os antimofos. E passa, então, né? Espaço por espaço e coloca a etiqueta. Pra que depois tu saiba, então, pra onde devolver, né? Qual é a pilha que tu tem que devolver. Qual é a gaveta que tu tem que devolver. Qual é a culméia que tu tem que devolver. As pessoas, então, podem te seguir e acompanhar. Pra quem, de repente, ainda tá em pouca dúvida de como é que funciona, ali tem as informações das ensaias. Sim, tem as informações, tem vários textinhos legais lá. Tem o IGTV, né? Com vários videozinhos. Ah, de como guardar sapato, de como guardar uma calça, como guardar, né? Uma camisa, afinal. Tem várias dicas lá de como guardar, então, de como organizar os itens. Cerramos por aqui, então, o nosso primeiro video desta websérie. Com a fé que eu fui no lugar, nosso pós-rudança. Nossa próxima parada é no banheiro. Come on here.